Dando início agora ao trabalho de começar a trabalhar a posição, é aprender a andar do lado. Então, eu preciso já que produciei a guia para ela começar a acostumar com a guia. Mas o que eu faço? Eu uso minha mão esquerda como uma fonte de liberação de recursos, que seria a comida. Então, aqui eu deixo poucos grãozinhos sair. Eu faço o movimento para ela ir andando para trás e ela vai entendendo que a minha mão começa a focar e subo para cima e faz o senta. E aí eu de novo ando, ando para trás. Sempre eu vou estar fazendo isso em uma parede de início. Por quê? Porque eu tenho que ensinar ela, nessa primeira indução, ela entender que andar junto, ela anda retinha do meu lado. Então, a parede é uma barreira que eu uso de propósito. Aí eu venho aqui e faço a indução do senta. Pode mandar esse vídeo.